A Rita levou meu sorriso No sorriso dela meu assunto Levo junto com ela que mede direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu prato, seu trapo Que papel, uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não Mas causou perdas de danos Levo os meus planos, meus jovens enganos Os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou mudar o violão A Rita, a Rita, a Rita Levo junto com ele que mede direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu prato, seu trapo Que papel, uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não Mas causou perdas de danos Levou os meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou mudar o violão E além de tudo, me deixou mais 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 E eu deixou mais